Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vocês vão conhecer uma chácara aqui no município de Descanso, no oeste de Santa Catarina. Apenas 4 quilômetros da cidade, essa chácara tem uma casa com 4 quartos, um quiosque muito bom, pomar, área de plantio, eucaliptos, um rio maravilhoso. Fique, acompanhe o vídeo até o final e também se inscreva aqui no nosso canal. Olá pessoal, vamos conhecer essa chácara, 30 mil metros, aqui no município de Descanso. 4 quilômetros da cidade, é uns 200 metros somente do asfalto. São Miguel do Oeste, uma cidade maior, está em torno de 12 quilômetros. Hoje a dona Márcia vai estar junto comigo aqui nessa gravação e a gente vai olhar os detalhes. Tem uma pinguela que dá acesso à chácara, você pode ir a pé aqui, curtir esse passeio. A rua segmenta aqui para chegar na chácara, tem uma pequena ponte, um rio maravilhoso. Esse rio contorna a chácara, um lugar extremamente bonito, agradável, aconchegante, natureza, peixe. Dá para pescar aqui nesse rio, olha só, dos dois lados. Depois eu fiz umas imagens de drone, vai estar aqui no vídeo também, maravilhoso. Lugar incrível, aqui no Oeste de Catarnense. A dona Márcia vai conhecer junto comigo, né Márcia? Vamos acostumar com a chácara, né? Há um tempo atrás ela não gostava de chácara e agora eu estou incentivando ela a gostar e agora está querendo mais do que eu. Hoje veio junto, né? Para quem não conhece, a Márcia é minha esposa, trabalha lá no imobiliário, ela cuida da parte administrativa, também atende aos clientes. É o pilar lá da imobiliária. Olha só, gente. A chácara aqui é toda gramada e arborizada. Então, o rio está aqui na lateral, vou mostrar para vocês. E todo esse espaço, ele tem muito bem preservado. Por que ele quer vender? Os filhos moram, um filho mora fora do Brasil, outro mora também longe. E a chácara eles não estão usando, eles têm casa, têm outros imóveis. Então, eles optaram em chamar a gente para poder vender essa chácara para eles. O rio está em toda a lateral aqui, dá uma olhada, gente. Então, praticamente toda a extensão aqui da chácara, onde é que vocês vão ver que tem árvores, é rio, tá? Um lugar muito agradável. Maravilhoso. Tem uma churrasqueirinha bem rústica aí, aqui embaixo das árvores, do ladinho do rio. A gente também tem casa, tem quiosque, a Marcia está fazendo uma filmagem aí. A casa é grande, é quatro quartos. É como não está sendo usado a casa, está um pouco empoeirada aí, precisa de uma pintura nova, dá uma reorganizada. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Olha só, gente, muita natureza. Aqui pode ser um campo de futebol, já fizeram até casamento aqui. Pode botar piscina, dá para personalizar do teu jeito. Pé de ameixa, tem um pomar lá em cima, que eu vou mostrar para vocês. Acho que tem até um galinheiro lá. Tem uns eucaliptos, tem uma área de pastagem. Um lugar muito bonito, gente. Você chega aqui, parece que está no paraíso, tá? Vamos olhar a casa por dentro. Quiosque, por toda a lateral da chácara ali é rio também. Olha só, lindo demais. Tem um pomar lá em cima, uma área de pastagem. Hoje tem milho. Inclusive, é o vizinho que plantou milho lá. Ele deixou o vizinho só plantar para deixar limpo essa parte da terra. Tem bastante fruta lá no canto que eu estou vendo daqui. Nós vamos dar uma olhada e ver quais que são as espécies. Na frente, tem um tronco bonito, né? Quando o lugar é bonito, qualquer coisa vai agregando. Um pé de caqui. Olha aí, tem umas frutas. E o sol sumiu agora. Ficou um pouquinho escura a filmagem. Esperamos que logo volte o sol. Olha só. Pé de caqui. Do lado, ali, uns pés de piscina. Lugar muito bonito. Esse quiosque também não está sendo usado. Gente, inclusive tem umas vassouras aí que estavam dando uma limpada, uma organizada. O filho chegou agora de fora. Então, vão usar um pouco, né? Mas olha só. Quiosque grande. Tudo eucalipto tratado. Cobertura brasilite 100 milímetros. E o piso é cerâmico. Tem a lenha aqui. Tem tudo. Vocês vão ver que está meio, assim, parece que feio, né? Mas é porque não está em uso. Vamos ver se nós conseguimos ligar a luz aqui, que eu não sei onde é que é, para ficar um pouquinho mais claro. Pia aqui, forno, com fogão do lado, churrasqueira. Vamos ver se tem luz aqui. Aí, ligou a luz desse lado aqui. Olha aí. Aqui tem mais tomadas. Dá dó, um lugar desses com pouco uso hoje, né? Deve ter um banheiro também. Vamos ver se alguma coisa usa. Olha aí, gente. Está bem desorganizado aqui, na verdade. Mas você sabe que a gente mostra tudo do jeito que está. A gente fala a verdade para vocês. Inclusive, aqui é uma dispensa. Vamos ver se consigo ligar a luz aqui. Aqui é uma dispensa, não tem geladeira. 50 coisas aqui, mas nada sendo usado. Olha aí. Tem as partilheiras e tal. Como eu estava comentando para vocês, vocês sabem que a gente mostra os detalhes. Se está limpo, se está sujo, se está feio, se está bonito. Eu falo a verdade. Inclusive, é um dos pontos fortes aqui do canal. É a gente realmente falar para vocês e mostrar a realidade. Esquita é uma beleza incomparável, gente. Só está desorganizado um pouco, mas é uma beleza linda, né, Márcia? Fala aí. Bonito ou não? É bonito, Eduardo. Só não chegar já tem que ver uma fase. Legal, né? Muito legal. Muito bonito. Olha aí, gente. Gramo ao redor da casa, o rio contorno, vergamota, laranja lá. Tem a pinguela que a gente vai olhar por trás ali. Vamos conhecer um pouquinho dentro da casa. Falta uma pintura nova aí, gente. Uma reforminha na casa, alguma coisa que eu creio que fica mais bonito. É uma casa estilo rancho, casa de campo, aqui nesse sítio, porque são ambientes... Tem um monte de coisa. São ambientes, gente, bem integrados e abertos. Então, aqui é uma sala de jantar com uma bancada já em mármore. A cozinha aqui, depois tem mais os quartos do lado, inclusive. Uma sala de TV enorme. Vamos ver se pudesse ligar as luzes aqui. Acho que o pessoal não ligou. Olha aí, gente. Uma casa enorme aqui. Vê se consegue ligar a luz pra mim, faz favor, mas... E uma lareira. Quando dá um inverninho que fica um pouco frio, tem uma lareira aí gigante. E, olha só. Não tem luz, né? Quer dizer, tem, mas não sei onde é que liga aí. E aqui vai pros quartos. É um quarto enorme. Um quarto que dá pra... Por duas camas. Olha só. Tem um armário grande, velho, antigo. Aberturas grandes. Olha o tamanho aí. Pelo menos um metro e meio, praticamente, de altura. Por um e oitenta. Bem quadradona, grande. As duas janelas, inclusive. Olha só. Essa do lado também. Então, tem muito espaço. Esse quarto aqui é um demi-suite, porque você pode acessar o banheiro por aqui. Eles não ligaram. Vamos ligar. Olha aí. Dá pra acessar o banheiro pelo quarto ou pela sala. Vamos voltar pra nós conhecer a parte de lá. Da casa. Vamos ver. Tem mais um quarto aqui. Um quarto grande. São quatro quartos. Um tamanho bom. Bem show. Outro quarto aqui. Enorme. Muito bom. Veja só. Uma casa que precisa de uma reforma. Aqui é um quarto menor. Mas vai uma cama aí de casal, inclusive. Um quarto menor. Mas a beleza natural desse lugar é encantador. É incrível, gente. Incrível, incrível. Essa parte aberta aqui com essas árvores, grama ao redor. Veja só, gente. Que lindo. Incrível. Sem explicação de bonito isso aqui. Meu Deus. Olha só. Maravilhoso. Vamos dar a volta aqui por trás da casa. Pra vocês verem o jardim também. Assim vocês vão ter noção de como que é essa beleza de chacra. Tem umas flores. Mais umas frutas aqui do lado. Uma palmeira. Pode fazer a piscina aqui onde quiser. Tem muito espaço. Árvores grandes, bonitas. A escada aqui. A escada até quebrou aqui porque ninguém está usando. Vamos ver se eu consigo passar aí. Ó, uma escada top. Eu vim por baixo, mas vou dar uma caminhadinha por cima aqui pra vocês verem. Vai balançar um pouco, mas tá tudo certo. Olha aí. Tô em cima da escada. O rio. Top, gente. Vamos ver se tá balançando um pouco, mas não quer dizer. Olha aí. Em cima da escada. Lindo. Maravilhoso. Olha só. Fiz questão de dar essa passadinha aqui porque é legal. Vamos descer a escada. Opa. Olha aí. Aqui as bananas de macaco. Quando elas estão bem madurinhas, é boa de comer. Show. Veja. Ao redor foi plantando fruto. Ao redor da casa aqui. Casa grande, energia elétrica e água instalada. Bem próxima da cidade aqui. Pode morar em descanso. O legal é morar no sítio. Se você mora em São Miguel do Oeste aqui também você consegue ter acesso fácil. Tudo asfalto, né? Maravilhoso. Olha os vergamotinhos aí. Não é época boa de vir pra roça, né? Mas daqui uns dias vai ser. São bastante frutos, ó. Aqui uns dias estão todas maduras. Show. Pessoal, quero já convidar vocês. Se inscrevam aqui no canal. Dá uma força pra nós. Ajude a crescer e a gente alcançar mais pessoas. Também compartilhe no final do vídeo com seus amigos. Tenho certeza que eles também vão gostar desse conteúdo. Olha só. Vou dar uma volta ao redor aqui. Mais um pé de caqui. Caqui. Pêssego. Tem uns par de pé de pêssego aqui. Olha que lindo. Ali tem só duas áreas de terras pequenas, mas não tem morador. O pessoal só vai ali pra plantar mesmo, pra produzir. Vamos ver se nós conseguimos ter um acesso ao rio. Aqui consegue? Será, Paulo? Pra chegar no rio a gente consegue aqui? Tem alguma descida aqui? Não? Mas eu vou descer, ver se eu consigo mostrar o rio pro pessoal também. É ali em cima eu consigo. Olha aí, gente. Tem até uns tomatinhos. Aqui nesse canteiro, ó. Olha o tomatinho aí. É tudo de concreto. Lindo demais. Olha só. De repente você tá procurando um lugar como este, de paz, natureza. Criar uns bichinhos, galinhas, plantar um milho, um feijãozinho, uma horta, bem caprichado. Esse é o lugar. Aqui na tela vai ter um QR Code. Você pode pegar a câmera do seu celular e apontar pra esse QR Code. Vai chamar a gente diretamente aqui no WhatsApp. Olha só. Acho que aqui a gente vai conseguir mostrar o rio também. Olha o galinheiro. Aqui é um pézinho de ovai, esse aqui, né? Pé de ovai, nativo. Olha que árvores lindas. Olha o rio aí, gente. Olha só. É bem alto aqui. Tem uma boa margem de rio. E o rio é bem largo aqui. Lindo. Só escuta o barulho das águas, né? Tem vergamota ali em cima, será? Olha aí, gente. Vou descer um pouquinho do barranco. Olha só que maravilha. Incrível. Vamos mirar aqui. Olha a altura que tá aqui. Dá uns 5, 6 metros de altura aqui. Show de bola. Aqui é um pomarzinho, né, Paulo? Pomarzinho que tu fez. Aqui tem pocã, tem ameixa, laranja. Tem as vergamotas ali em cima. Vamos dar uma olhada. Aqui é um aviário. Os franguinhos, as galinhas. Ponhadeira, inclusive, se quiser. Não estão usando, né, gente? Mas é caprichadinho. Tá sem uso porque eles não estão aí na chácara. Vou mostrar por dentro. Ah, que dó essa chácara aí sem uso. Olha aí. Tudo caprichadinho. Tá pronto. Só vim limpar e usar. Aqui as galinhas ficavam fechadas, soltas aqui daí? Fechadas, né? Olha aí. Pomar. Tá sujo por baixo, mas as frutas estão carregadas. Olha aí, gente. Ó. Estão carregadas. Essa aqui é a laranja e champanhe. Elas dão enorme, né? Essas laranjas. Ó, a Márcia tá lá no fundo. Vamos ver se ela vem. O que tá fazendo aí? O que tá fazendo aí? Tá admirando? Tá bonito aí, né? Lindo, né? Vamos ver as frutas aqui. Vamos ali com o Paulo. Falou que tem umas vergamota aí meio temporona agora. Laranja Bahia. Laranja Bahia. Laranja Bahia. Olha só. Tão novinha também ainda, Laranja Bahia. Eu vi um pé de ameixa aqui, ó. Pé de ameixa. Pé de vergamota também. Essa é a bergamota argentina. A bergamota argentina. Essa aqui. Olha só. Olha esse milho aqui, pessoal. Já passou do milho verde. Senão nós ia ver se nós sapecavamos um milho. Olha que bonito, ó. Terra aqui. Mecanizável. Terra boa. Terra vermelha. Bem produtivo. Tá bem carregada as frutas aí, né, Paulo? Já tem um pé de pêssego aqui também. Olha só isso aqui. Olha esse cacho aqui. Quanta laranja. Vergamota. Pé de pera. Pé de caqui. Pêssego de novo. Aqui tem umas temporanas. Pocã. Pêssego aqui também tem. Qual que é essa qualidade? É a pocã? Não? Não. Essa é tipo uma... E a docinha, Paulo? Ela é bem boa de comer, já. É? Vamos experimentar uma aí. Pode. Eu vou tirar uma aqui. Vamos pegar isso aqui. Eu vou tentar descascar, gente. Aqui, ó. Enquanto a gente filma, a gente pode experimentar ao vivo aí. Tu descasca que é pra nós, Paulo? Sim. Uma vez uma cliente de São Paulo. Ela mora em Campinas. Ela falou assim. Luciano do céu. Quando eu vejo você gravar esses sítios aí que tem essas frutas e você come no vídeo assim, é de dar água na boca. Depois eu pego essa aqui. Olha aí, gente. Olha que maravilha. Vamos experimentar, Paulo. Experimenta aí. É outro sabor, né? Uhum. Gente. Pé de pera aqui. Nossa. É o pé de pera grandão aqui. Hum. E é fora da época, né? Uhum. Essa é bem fora da época agora. Então, boa. Olha quanta, gente. Depois eu vou pegar mais uma. Vou levar junto. Aqui é um caqui de preto. Chocolate, né? Ó. Mais. Bergamota é um pomar aqui, ó. Ameixa. Tem de tudo um pouco aí, gente. É montenegrina essa aí. Montenegrina. Essa aqui é o caqui, né? De chocolate, né? Exatamente. Show de bola. Olha o tamanho. Até tem um ali que está bem carregado, né, Paulo? Está bem carregado. Uma pena, gente, que eles não estão morando e também estão usando muito pouco essa chaca porque realmente é um paraíso. Espero encontrar uma família que seja feliz neste lugar. Show, né, Paulo? Aqui precisava roçar por baixo, né? Porque é pura terra, é só limpar, né? Pomarzinho, gente. Tem umas mandiocas ali. Esses eucaliptos. Aqui está dentro da propriedade. Tem umas... Quantas árvores, Paulo? Umas mil? Umas mil árvores. Mil árvores e árvores já é mesmo, né? Dá tora, acho, já. Gente do céu, é isso aí. Eu vou dar uma volta com o drone. Vou mostrar umas imagens. Fiz várias filmagens pequenas. A gente vai juntar tudo agora. Espero dar um clipe bonito para vocês apreciarem as belezas aqui de Santa Catarina e conhecerem um pouco mais dessa propriedade. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos também. Convide eles para se inscreverem aqui no canal. E a gente vai cada vez mais trazendo oportunidades para vocês. Oi? Mais bergamota? Ah, eu peguei uma. Está bom, Paulo? Está bom. Ah, ele traz umas duas, então. Olha aí, ó. Ganhamos as bergamotas. Coisa lenta. Depois vamos agradecer o nosso amigo aí. Que maravilha, gente de chacra. Vou voltar para a grama aqui para terminar o vídeo com uma geral panorâmica. Não quis subir lá, Marcia? Não. Olha o que eu achei no meio do caminho aqui, gente. É um melãozinho. Olha aí. Esse aqui é um melão, ó. Ô, Palma. Olha o melãozinho aqui, ó. E eu tenho que tirar o bicho. Quer levar, né? Olha que lindo. Pode levar. Olha aí, no meio. Esse aqui plantou e nasceu. Esse lá tinha seis grandes, sim. Que lindo, cara. Essa aqui é uma variedade nova. Do que é essa aqui, então? É a bergamota tecompon. Tecompon. Bergamota. Nunca ouvi falar. É, gente. Eu ia terminar o vídeo, mas não consegui, né? Apareciam mais umas belezas. Ó, as bananeiras. Pô, Mara, aqui. E olha que maravilhoso esse lugar. Ficou interessado? Entra em contato com a gente. Eu tinha um pé aqui. Também se inscreva aqui no canal. Um abraço. Nossa, que grande. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.